É incrível, nada desvia um destino Hoje tudo faz sentido e ainda tanto aprender E a vida tão generosa comigo Veio de amigo a amigo me apresentar a você Paralisa com seu olhar monalisa Seu quase rir ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junto a você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deusa com arte menina Cada acorde em seu lugar Lembra um sorriso, mas não quero lembrar Que a noite vem caindo Trazendo o seu olhar Cada palavra que falei Lembra uma história Que eu nem mesmo sei Mas como o vento Vem tão depressa E a verdade é bem mais forte Vou deixar Que o destino mostre a direção Foi pouco tempo, mas valeu Vive cada segundo Quero o tempo que passou Demais Foi pouco tempo, mas valeu Vive cada segundo Quero o tempo que passou Cada palavra que falei Cada palavra que falei Lembra uma história Que eu nem mesmo sei Mas como o vento Vem tão depressa E a verdade é bem mais forte Vou deixar Vou deixar Que o destino mostre a direção Foi pouco tempo, mas valeu Vive cada segundo Quero o tempo que passou Oh, 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 foi pouco tempo, mas valeu Oh, 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 oh Vem tão depressa Quero o tempo, mas valeu Viver nada se encontrou Quero o tempo que passou Como não, não, não Foi pouco tempo, mas valeu Viver nada se encontrou Quero o tempo que passou Obrigado! Qual a melhor forma de sentir calor Sem seu corpo quente? Qual o melhor jeito de falar de amor Sem falar da gente? E você foi embora e nem telefonou Tão indiferente Se foi pra terminar, por que que começou? Tinha que ser pra sempre Joga a mão em cima Energia positiva Coxa! Sai do chão! Tê saudade Que bate no meu coração Sei que é tarde Mas não desligue não Tê saudade Que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo Pra você lembrar Se joguei E prece as mãos de vocês aqui, ó Qual a melhor forma de sentir... Vai lá, Claudinho, vai lá! Qual o melhor jeito de falar de amor? Você foi embora e nem telefonou Foi embora e nem me telefonou, dá um diferente Se foi pra terminar, eu telefonou Joga tudo pra cima, vamos lá! Sai do chão, ei! É pra voar! É saudade que bate no meu coração Sei que é base, mas não desligue não É saudade que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo pra você lutar Joga pra cima, pra cima, pra cima! Olha nos meus olhos Vem me dar um beijo, vem como eu te vejo, eu te quero demais Vem deita no meu colo, me faz de travesseiro Tudo é tão perfeito no modo que a gente faz Nem toda água do mar, nem a luz do luar Nem o infinito que tem no seu olhar Nem toda água do mar, nem a luz do luar Nem o infinito que tem no seu olhar Que bate no meu coração Solta a voz Que bate no meu coração Eu preciso, preciso dizer que eu te amo Se chove, galera! Oh, 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 chachalalalai E aí Woo!